Fala pessoal, sou o Bob Max e como vocês podem ver, sim, eu já estou no level 20, só que o vídeo onde eu evoluí pra caramba e eu fiz mais de 20 evoluções de pokémons, pra minha sorte eu acabei excluindo esse vídeo sem querer, eu gravei esse vídeo pelo Play Games e eu precisava de um pouco de espaço no meu celular e falei, ah, vou excluir essas músicas que eu recebi pelo WhatsApp e excluí a pasta, só que nessa que eu excluí a pasta do WhatsApp, eu acabei clicando na outra sem querer e, meu, perdi o vídeo que eu tinha feito guardando especial pra vocês onde eu ia fazer todas as minhas evoluções, então lá tinha mais de 20 evoluções nesse vídeo e quando eu fiz essas evoluções, eu fiz o que o Coisa de Nerd indicou, né, o Leon, eu peguei, esperei, eu acumulava bastante pokémon, eu tava no level 16, se eu não me engano, tava no level 16, chegando no 17, soltei um Luke Egg, soltei uma essência e comecei a evoluir, um por um, um por um, os Widows, o Pidgeon, o Eevee, vários, 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 comecei a evoluir, vários, o Caterpie, eu tinha um monte de Caterpie evoluir eles, eu tinha um monte de Widow, eu comecei a evoluir e cada vez que você evoluía um pokémon, mesmo ele sendo fraco, você recebia mil, então eu evoluí 20 pokémons, eu recebi um total de 40 mil pontos de XP, né, e com isso eu já fui pra praticamente pro level 19, aí eu ia fazer mais um pouquinho de gameplay mostrando pra vocês, então hoje eu acabei chegando no level 20, indo pro trabalho e pegando mais algumas Pokestops, pegando mais pokémons pra eu fazer Stardust, porque eu usei bastante Stardust no meu, na minha Clefairy, pra virar a Clefable, então deixar ela bem forte, né, tanto que ela tá quase chegando ao seu level máximo, eu ainda tenho mais 10 candies dela aqui pra eu usar, pra eu dar power up nela 5 vezes, mas eu preciso de muito Stardust, então agora a minha meta é conseguir capturar o máximo de pokémons possíveis pra gente conseguir Stardust, da minha mochila, vocês podem ver aqui em cima que tá com 600 itens, porque eu comprei mais lugares, né, eu comprei upgrade da minha mochila, se ele funcionar aqui eu consigo mostrar, né, vamos ver se ele vai mostrar acho que deu pau aqui, ele então, ó, deixa eu ver se carregou alguma coisa, não, carregar, carregou tem um pessoal aí que tá usando, é claro, que tá dando problema, né, que não tá carregando, pensei que tinha dado pau aqui apesar de tá usando o Tim, mas não deu não, ele só tá pensando ali, talvez daqui a pouco volte ao normal, mas eu paguei, eu paguei pra aumentar minha mochila, então agora minha mochila tá com 600 espaços, eu tô precisando de mais ainda, eu acho que vou comprar mais um espaço de 50 pra colocar mais itens lá, porque como agora eu posso ter a Ultra Ball, a Ultra Ball é muito difícil de vir Pokestop, ela vem, mas é muito difícil, muito difícil mesmo da Ultra Ball vir, e aí o que que eu faço? Eu pego simplesmente a Pokébola, eu pego e, sei lá, jogo fora umas 40, aí quando eu vou trabalhar, que eu passo por várias Pokestops no caminho pro trabalho, eu já vou pegando, pegando, pegando e vou acumulando, quando eu vejo que tá vindo mais Great Ball e Ultra Ball, eu vou deixando elas acumularem, e se acaso o meu estoque enche muito rápido, com os Potions aqui, que eu preciso pra reviver meus Pokémons, ou o Revive, eu vendo alguns desses e deixo espaço pra eu ir pegando mais Great e Ultra Ball, só que nessa de pegar Ultra Ball, como evoluí hoje, eu só consegui 5 Ultra Balls, 5, não, 6 Ultra Balls nas Pokestops, mas de Great Ball eu já consegui bastante, eu tô com quase 200, quase 200 Great Balls pegando na Pokestop, Great Balls dão bastante, bem bacana, agora Essência e Luke Egg, esquece, não vem absolutamente nenhuma vez comigo, vamos falar que não veio nenhuma vez, acho que veio uma vez uma Essência pra mim no Pokestop, se veio, se não me falha a memória, veio uma vez, mas depois disso não veio mais, se eu quiser mais eu preciso comprar com dinheiro real, eu tô com um total de 70 Pokémons encontrados e 76 Pokémons encontrados, e 76 Pokémons capturados, esses são então todos os Pokémons que eu já encontrei e consegui capturar, praticamente todos os que eu queria eu consegui. Só falta o Pikachu pra mim, que eu não faço a mínima ideia de onde tem, o pessoal tá falando que no Shopping Ibirapuera, no Shopping, estão falando que no Parque Ibirapuera tá aparecendo o Pikachu, eu vou ver se final de semana eu consigo dar um pulo lá e ver se eu consigo capturar um Pikachu lá, esses Norlax apareceu aqui em casa, cara, esses Norlax apareceu aqui em casa e o meu irmão falou que esses dias apareceu um Blastoise aqui, só que tava tardão, ele acabou não me chamando e ele também não conseguiu capturar, porque ele tava daquela forma que ele fica, sabe quando ele fica pretinho? Fica só a sombra dele, tipo avisando, ó, por aqui tem esse Pokémon aqui, ó, qual será? Mas pela sombra, a gente sabe qual que é, porque o Blastoise ele tem aquelas duas bazucona atrás, né? Então tinha um Blastoise aqui em casa, cara, e eu acabei perdendo ele, eu tô pra evoluir o meu War Turtle no Blastoise, só que, cara, vai demorar muito pra eu conseguir transformar ele nisso porque eu preciso pegar muito Squirtle pra eu conseguir transformar ele e o Bulbasaur também, apesar que o Bulbasaur tá vindo até mais, tanto que eu tô usando os meus Bulbasauros que eu tô pegando repetido, eu tô usando pra dar Power Ups no Ibsauro aqui deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês provavelmente agora eu vou começar a trazer pra vocês batalhas nos estádios eu tinha dominado dois estádios hoje, eu tinha dominado esse aqui que fica na frente da minha casa, eu tinha dominado esse ginásio e tinha dominado outro ginásio ali atrás, mas quando eu voltei agora do serviço já era já tinham dominado de novo, então amanhã eu vejo se eu saio na hora que eu for descer pra cá que eu passo na frente desse estádio, eu já domino esse, subo a rua um pouquinho pego de lá de cima, de lá eu pego o ônibus e vou trabalhar então a gente já tá no level 20, vamos agora com meta a chegar no level máximo aí do Pokémon quem gostou desse vídeo deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí até a próxima